Oi crianças queridas tudo bem na nossa última aula de Geografia a gente falou sobre espaço urbano e espaço rural lembram o lugar é um pedaço de um espaço onde as pessoas moram estudam trabalham consomem desenvolve a sua vida do dia a dia e a lugares com muitos elementos como uma cidade grande como a nossa por exemplo São Paulo e a lugares com poucos elementos como uma cidade pequena como essa que é Monte Verde e na página 18 do livro vocês vão conhecer a Laura e os lugares que ela frequenta vão completar um quadro escrevendo com quem Laura deve conviver em alguns lugares e o que ela deve fazer nesses lugares o que será que ela faz e na página 19 é pedido para vocês fazerem um quadro semelhante ao da página 18 ao da Laura ou fazer um desenho dos lugares que vocês frequentam vocês podem escolher o quadro o desenho e depois tem um textinho sobre as atitudes que a gente pode ter para melhorar o mundo que é o que é o nosso lugar não é o mundo é o nosso lugar de todos nós é bom muitos de nós nascemos e moramos no mesmo município que a gente nasceu eu por exemplo nasci em São Paulo moro em São Paulo desde que eu nasci mas os nossos antepassados que são os nossos avós bisavós trisavós podem ter tido uma história diferente da nossa nós estamos no século 21 no século 16 vieram para o Brasil onde só viviam os indígenas os portugueses e um pouco mais mais tarde os africanos depois do final do século 19 começo do século 20 vieram para cá pessoas de outros países como a Itália Alemanha e mais tarde ainda vieram pessoas da Coreia do Sul da China do Haiti da Bolívia da Síria de outros países africanos também como Angola Senegal Nigéria e dentro do Brasil as pessoas também mudam muito de um município para o outro de um estado para o outro São Paulo é um município que tem gente que vem do Brasil inteiro para viver aqui por que que eu tô falando tudo isso para explicar aqui no nosso Brasil tem muitas coisas que vieram de outros países e em cada estado tem também coisas de outros estados por exemplo a moqueca capixaba esse é um prato que é do Espírito Santo por isso que chama capixaba é e é de origem indígena mas que foi sendo modificado pelos portugueses maracatunação é uma manifestação da África e do Brasil também que acontece em Pernambuco um outro estado brasileiro e o chimarrão é um costume dos gaúchos que são do Rio Grande do Sul mas que também foi para outros estados porque alguns gaúchos mudaram para esses outros estados e levaram com eles essa tradição e na página 21 do nosso livro perguntam se vocês reconhecem na paisagem de São Paulo ou no nosso dia a dia elementos da cultura de grupos de diferentes origens Olha tem um bairro japonês chamado Liberdade aqui em São Paulo é perto da nossa escola e talvez vocês reconheçam um outro bairro chamado Bixiga que também não é muito longe da nossa escola tem muitas cantinas com comidas italianas bom e nós comemos muitos pratos de origens de outros países da Itália mesmo comemos pizza comemos macarrão da Rússia estrogonofe quem não gosta é de Portugal bacalhau alguém já comeu comendo da África tem um acarajé que é muito comido na Bahia cuscuz de origem indígena nós temos a canjica vocês gostam e também uma outra coisa que eu sei que vocês amam que a pipoca depois no livro é pedido para vocês pesquisarem a história dos primeiros moradores do nosso município mas a gente já conversou outro dia sobre isso falamos sobre o pátio do colégio lembram mas pedem também para vocês descobrirem as origens das pessoas da sua família eu gostaria que vocês escrevessem isso em um papel com bastante capricho que eu quero saber onde nasceram seus pais seu pai sua mãe os seus avôs as suas avós e se vocês souberem também dos seus bisavôs e as suas bisavós quero tudo escritinho com os nomes de cada um tá depois na página 22 tem um exercício de revisão sobre o espaço urbano espaço rural e na 23 tem também aquela autoavaliação que vocês já sabem fazer espero que vocês tenham gostado entendido direitinho um beijo para cada um com muita saudade tchau e até a próxima aula